Eu sou o Corretor Marcos Lacerda aqui na Cidade de Mnaus, estou aqui no condomínio Morada dos Pássaros com essa opção de casa térrea disponível para venda aqui no Morada dos Pássaros. Olha o detalhe da fachada e da varanda, casa moderna, olha o detalhe dos LED, né? E aí você tem aqui o espaço da garagem, duas vagas cobertas, né? E aí você tem o acesso lateral, né? Que dá para os fundos da casa. Vem comigo, vamos conhecer esse imóvel que está disponível para venda. Sala com pé direito duplo, sala com pé direito duplo, olha só a amplitude dessa sala, né? Sala com pé direito duplo, ambientes integrados, sala de estar e jantar. Como eu falei, são três suítes, sendo uma com espaço closet. Aqui deste outro lado você vai ter um espaço escritório, tá? Não vamos poder mostrar nesse momento, mas tem um espaço escritório aqui na sala. Olha a belíssima ilha que você tem aqui na cozinha, né? Os detalhes do LED aqui, o revestimento, né? Com porcelanato imitando tijolinho. Abancados, projetados fixos. Forno, micro-ondas. Olha o detalhe do LED, né? Casa nova disponível para venda aqui no condomínio Morada dos Pássaros. Deste outro lado você vai ter aqui o espaço lavanderia, né? Olha aí o espaço lavanderia com os projetados aí, os armários, as pia, balcão, tá? E agora vamos mostrar aqui o espaço gourmet. O espaço gourmet que é integrado aí com a sua cozinha, tá? Olha o detalhe aqui da sua churrasqueira, tá? Olha aqui o revestimento, né? O balcão. Então, casa, terra disponível para venda aqui no condomínio Morada dos Pássaros. E você tem aqui uma parte, um jardim aqui no fundo, né? Da sua casa. Casa moderna disponível para venda aqui no condomínio Morada dos Pássaros. E aí você tem aí um banheiro que atende aqui, né? O espaço gourmet, tá? Você tem um banheiro completo aqui no espaço gourmet. Como eu falei, ambientes integrados. Piso no porcelanato polido, né? A casa vai ficar com projetados fixos e climatizada. Vamos conhecer os dormitórios, tá? São três suítes, sendo uma com espaço closet. Sendo uma suíte com espaço closet. Olha só o vento, né? Casa bem arejada, bem ventilada. Aqui no condomínio Morada dos Pássaros. Olha o tamanho da suíte. Pela cama você já vê que é uma suíte bastante ampla, né? Desse outro lado você tem aqui o espaço closet. E você tem aí o banheiro da suíte do casal. Todo aí num revestimento, nicho, chuveiro elétrico. Casa recém construída nova. Disponível para venda aqui no condomínio Morada dos Pássaros. E aí você tem aqui o corredor, né? Que dá acesso aqui às outras duas suítes. Vamos só mostrar um pouco assim rápido, né? Porque tem muitas coisas aí, o pessoal está de mudança. Então, essa aí é a segunda suíte. A gente não vai mostrar muita coisa. E aí a gente já pode vir aqui para a terceira suíte. Como eu falei também. Vou mostrar só um pouco aqui. Então, como eu falei, são três suítes. Sendo uma com closet. Casa, terra, disponível para venda aqui no condomínio Morada dos Pássaros. Então é isso. Eu sou o corredor Marcos, na cidade de Manaus. Siga o nosso canal aqui no YouTube com o corredor Marcos e lá serve um forte abraço.